Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai falar sobre extensão capilar, sobre mega ré com fita Muitos anos atrás quando o mega ré chegou aqui no Brasil Eu coloquei um mega, naquela época a gente só tinha nozinho americano Ainda não tinha nem cola, cola de queratina, essas coisas assim, ainda não tinha E eu fui fazer, eram poucos salões que faziam na época Eu fui num salão lá na casa do caramba Passei o dia inteiro fazendo aquilo Embora eu saísse muito feliz do salão, porque era a primeira vez que eu tinha cabelo longo O cabelo longo pra mim sempre foi um sonho Por herança genética, o meu cabelo não cresce Meu fio tem um tamanho padrão, todo fio tem, lógico Mas digamos que o meu é bem curto Então assim, eu nunca tive, já fiz diversos tratamentos E a gente tem que aceitar Daí quando eu coloquei eu fiquei muito feliz Fiquei muito feliz, lógico Mas foi meio que traumatizante Porque embora eu tivesse gostado Eu saí do salão, depois de ter ficado o dia inteiro Almocei no salão Eu saí do salão, o salão fechando Eu saía com a cabeça assim, pesada Sabe, saía assim, andando assim, com a cabeça assim pra trás Sabe, se todo mundo reparar Nossa, fez alguma coisa essa menina, né? Tá com algum problema no pescoço Qualquer coisa desse tipo Porque o cabelo pesava muito Assim, a dor de cabeça Ela ficou intensa por dias E o cabelo embolava muito Enfim, na hora de lavar era ruim Tanto que assim, eu tirei Eu não aguentei ficar muito tempo com aquilo, né? Mas vamos ao que interessa Porque agora a gente tem novas técnicas E eu já vinha há muito tempo Querendo colocar o mega hair com fita Porque todo mundo diz que é prático e tal, né? Mas, sabe aquilo que você vai deixando pra lá? Depois que a gente tem filha A gente deixa muita coisa realmente pra lá, né? A gente vai adiando Não, é besteira, pô Colocar um cabelo comprido E aí, quando eu tava perto do EBSA 8, né? O EBSA desse ano Eu falei, ai não Eu queria tanto no evento Estava com cabelão, sabe? Ainda mais que eu tinha cortado ele Meu cabelo tá mais ou menos aqui E aí eu pensando Poxa, eu queria tanto e tal E aí eu comecei a buscar isso E coloquei a primeira vez o mega hair Justamente pro evento, né? Eu coloquei na semana do evento Eu tinha colocado a extensão com fita De 50 centímetros, né? Então a fita é mais ou menos um dedinho assim É o que você perde do cabelo Então 50 centímetros Depois eu dei uma paradinha Porque Vanessa não aguentou Vanessa é minha cabeleireira Não aguentou olhar aquele cabelão E quis passar um pouquinho a tesoura Pra tirar as pontas e tal Ok A extensão ela dura mais ou menos uns dois meses Foi o tempo que durou mesmo Você pode lavar normal Pode passar secador Pode passar escova Pode passar chapinha Pode fazer tudo que você faz normalmente no seu cabelo Pode pintar Lógico, você anda de cabelo natural, tá gente? Pode pintar Pode fazer o que você quiser Um cabelo seu Um cabelo seu A extensão com fita você coloca Na aproximadamente uma hora Sabe? Menos de uma hora Até você já tá com a fita ali Coloca muito rápido Muito rápido mesmo Ela não pesa em nada Absolutamente nada É... Você não tem assim desconforto nenhum Sabe? Na época que eu fiz o outro Mega Hair Tinha um desconforto muito grande Sabe? Você sentia o peso do cabelo Quando ele tava molhado Então Jesus Era... Dia de lavar a cabeça Era dia de tomar remédio Né? Porque você ia ficar com dor de cabeça Ia ficar com dor de cabeça E assim A própria raiz ficava esquisita Quando você ia numa praia Numa piscina Com a extensão de fita Nada disso você precisa se preocupar Sabe? A extensão de fita Ela fica assim Dá pra você pentear o cabelo Dá pra você prender o cabelo Sabe? Tudo na hora da colocação Né? Ai, vamos ver se dá pra fazer um coque Ai, prende num rabo de cavalo Pra ver Então assim A gente vai vendo tudo E a profissional vai medindo, né? Onde é que ela vai colocar E que tamanho de extensão que ela vai colocar Fica imperceptível Fica imperceptível, né? Lógico que se você for procurar algum local Você vai encontrar o meu cabelo, né? Tipo aqui embaixo Bem embaixo Ó Aqui ó Esse aqui é o tamanho do meu cabelo Tá vendo? Ele tá curtinho Ele tá mais ou menos aqui Né? E dessa vez eu coloquei uma extensão de 60cm Quando eu fui trocar O evento aconteceu em maio 19 de maio 19 de julho 19 de julho Né? Já tava assim Na época mesmo de trocar E aí eu falei pra Monique Eu falei Ai Monique Eu quero um cabelo um pouco maior que esse E a Monique conseguiu pra mim Um cabelão de 60cm Eu gravei a retirada Né? Depois do EBSA Essa segunda vez que eu coloquei cabelo Eu gravei a retirada E depois gravei a recolocação Né? Não foi do mesmo cabelo Porque eu comprei um outro cabelo Mas eu gravei justamente O passo a passo Tanto de uma parte Quanto de outra Já deixa o teu joinha aí E vem comigo Vou começar a gravar aqui ó Que ali tem um espelho Dá pra ver o tamanho do meu cabelo Gente eu nem lembrava que eu tinha Tão pouquinho cabelo Ai tava tão acostumada Já tava assim sabe Crente que aquele cabelo era meu né Então agora com esse cabelinho assim Sabe? Tão pouquinho Tão ralinho Tão sem nada Onde eu cheguei Água melhor Agora o cabelo vai ficar lindo de novo Ai Poxa Tão ruim Tocar nele assim Sem nada É verdade Quando a gente tira aqui ó Não dá nem fazer um rabinho Uma rabinho Não dá Vai virar rapunzel Novamente Tá aí Tá aí Eu não estou me aguentando Olha esse cabelo na cintura Cara Tá muito lindo gente Ai Nunca mais eu quero ficar sem me agarrar Porque eu já sei que meu cabelo não cresce né Vocês sabem desse probleminha que eu tenho Mas agora ele cresce assim Sabe? De uma hora pra outra Cheguei com o cabelinho curtinho Olha onde ele tá saindo Tão 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 Na cintura Quem é que fez essa obra prima? Eu vou abrir ó Pra vocês verem A fita Ó Aqui ó Aqui tem uma fita Tá vendo? O louro da fita Ele é louro desde aqui de cima Aqui Aqui é uma fita É tipo uma dupla face Né? Só que própria pro cabelo Lógico Aqui ó Levantei uma fita Aqui tem uma extensão Aí vem meu cabelo Aí depois Outra extensão Tá vendo? E aqui atrás É que a extensão é grande Né? Pega de um ponto da cabeça A outro Entendeu? Então assim Não é nada que não dê pra você Passar a mão no cabelo Não é nada que não dê pra você Jogar o cabelo Aqui no box de informações Tem os contatos Da Monique Se você tiver o seu cabelo A Monique também coloca Né? Então assim Se você consegue cabelo Num preço bacana E gostaria só de colocar A Monique faz a técnica Né? Quando a gente vai trocar Eu precisei ir num dia Ela retirou Tem um produto específico Pra retirar também Retira super fácil Não tem dificuldade nenhuma Não quebra o cabelo Pelo contrário O cabelo fica protegidinho Meu cabelo quebrou muito menos Com o Mega Do que sem o Mega Né? Normalmente as pontas Ficam bem mais quebradas Então assim Essa parte aqui de trás Então eu senti uma diferença Assim grande Né? Ele ficou bem protegido Com o Mega E eu estou mega feliz Com essa extensão Com fita adesiva Mega satisfeita Assim Eu acho que eu vou colocar Cabelão pra sempre Vou ficar uma vovó De cabelo Na cintura Se vocês tiverem alguma dúvida Quiserem fazer alguma pergunta Né? Alguma coisa que eu não tenha esclarecido Muito bem Deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezinha aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando aí os vídeos Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo